Então agora a gente vai para o nosso segundo desafio Que era um desafio muito massa também E era de PHP também Assim que você acessava ele Aparecia uma hint Leia flag.txt em algum lugar E aí aparece aqui Aparecia um erro aqui Porque provavelmente não tinha um if lá quando já era enviado ou não E aí aparecia para você selecionar uma imagem E aí beleza Então vamos selecionar uma imagem aqui para fazer upload Vou selecionar uma imagem qualquer aqui Deixa eu abrir em uma outra aba aqui Só para selecionar uma outra imagem Porque senão vai dar link das coisas Beleza, selecionei essa aqui Dush em original Selecionei e desselecionei Pode ser essa aqui Flashdata E você clicava em fazer upload por exemplo E aí ele falou o arquivo Flashdata logo subiu E aí na hora lá Eu fiz um fuzzing Daria para fazer um fuzzing aqui também Mas acho que tem Se eu não estou enganado O diretório upload ou uploads Que era para onde ele fazia o upload das coisas Então aqui no diretório uploads Ele tinha por exemplo Se eu colocava aqui o nome do que eu fiz upload Ele aparecia lá Eu fiz upload disso aqui né Então ele Quando você fazia o upload Ele mandava o arquivo que você fez upload Para essa pasta aqui Falei Beleza Então a primeira coisa que você vai testar Além de fazer upload de uma imagem É fazer upload de um arquivo PHP né Então vamos aqui Gerar o arquivo PHP rapidinho Vou gerar ali na área de trabalho Vou colocar A.php por exemplo E a primeira coisa que eu testei Quando eu estava lá Era ditar System ID por exemplo E ver se funcionava Então vamos fazer upload do meu A.php Upload imagem E aparecia lá Arquivo já existe Então peraí Vamos renomear o A.php Para live.php Então upload Escolher arquivo Live.php E aí o arquivo live.php Subiu Então se a gente acessava esse arquivo lá Upload Live.php Opa Não fez Ah é Upload Aí ele aparecia só uma tela em branco Aí aqui a gente já começou Falei Hum Tá O que pode ser né Porque Ou ele só removeu Viu que era .php E deletou tudo que tinha Dentro do meu Dentro do meu binário Que eu fiz upload O meu arquivo Que eu fiz upload Na verdade Ou ele só não conseguiu Processar o System né Falei Ah beleza Vamos tentar outra coisa então Vou colocar live 2.php Aí eu falei Ah Vou dar um echo Né Echo 1.2.3 Se printar 1.2.3 É porque Beleza Funcionou né Aí eu fui lá De novo né Tô explicando Como que eu fui pensando E testando na hora lá né Aí beleza Printou 1.2.3 Eu acho que não tava habilitado O echo lá na hora não Oboot Porque eu testei o echo Eu acho que o echo tava habilitado Acho que tava mais Tá mais liberado Tá mais É Não tava não Não tava não Porque eu testei E não funcionou o echo É Tava bloqueado né Aí beleza Eu testei echo E não funcionou lá na hora Aí eu Eu falei Caralho velho Que porra é essa Aí eu mandei PHP info Também não tinha E aí eu falei Cara Eu não tava conseguindo entender Até uma hora Que eu testei o print r Que é tipo um echo do PHP Só que ele print as propriedades Tipo da variável Tipo do conteúdo Assim por diante né Aí eu dei um print r E depois de testar Um monte de coisa Tipo PHP info System Shell exec Testei um monte de coisa E aí quando eu mandei o print r Aí ele printou na tela Eu falei Ah Então Temos print r Beleza Já é um começo né Aí eu falei Beleza Então Se a gente tem print r Já dá pra começar A brincar com algumas coisas Aí beleza A segunda coisa que eu fiz E aí vem um pouco da hint Que tinha aqui né Que era Leia flag txt em algum lugar Eu falei bom Eu posso dar um file get contents E eu precisava saber Se existia né Ou se o file get contents Estava funcionando Então eu dei um echo File get contents Opa Contents E aí dei um file get contents No TCP Então na verdade Na hora eu só coloquei Pra ele receber De um parâmetro Assim Aí Tipo só dava um echo No file get contents E aí fiz o upload Lá no live Na verdade Na hora eu acho que Estava usando Prosec Como nome lá Dos arquivos Aí coloquei Por exemplo Lá Tipo file get contents E aí Quando eu pedi Pra ele ler O TCP Funcionou Aí nessa hora Eu fiquei muito feliz Falei Ah beleza Fechou né Então agora Acabou o desafio né Acabou o desafio Porque eu falei Beleza Não tinha E aí legal Porque deixa eu ver Se tá mesmo né Porque ó É isso aí mesmo Olha só Filho da puta Segundo Desculpa Ó No TCP WD Não tem Uma porra De usuário Chamado boot né Eu tô mostrando isso aqui Porque vocês já vão entender Aí eu Primeira coisa Eu li TCP WD Eu falei Bom Não tem nenhum usuário Aqui né Tipo Então só tem usuário Root Aí eu tentei ler Barra root Barra flag txt E não funcionava Falei Cara onde que tá Essa flag né Aí Fui lá Criei Um forzinho No PHP Né For it Aí o meu for it Lá tinha um scan dir E aí ele pegava Por exemplo O diretório Que ele ia fazer o scan E aí eu vou colocar aqui As dir Só pra Pô cacete Que eu tô fazendo As dir E aí eu printei Na tela Tipo qual Quais eram os diretórios Que tinha né Então eu posso Sei lá Colocar um br Aqui só pra ficar bonitinho E dar um eco No diretório Né Então tipo Eu fiz esse script Aqui na hora lá E subi ele Pra ele listar Tipo mostrar Quais Arquivos né Quais pastas existiam No diretório Que eu passasse né E aí vai lá De novo Subiu o script Aí vamos lá Porque ele não faz Overwrite né O PHP por depois Ele não faz overwrite Então Tem que ir lá Subiu o script Aí foi um tempão Fazendo só isso aqui né Aí beleza Live 5 Aí colocar Beleza Quero listar Da pasta atual Aqui Aí ele aparecia lá É Da galera Que tava testando lá né Aí tinha um monte De script aqui De outras pessoas né Tinha um monte De script aqui Falei beleza Vou listar a raiz Aí tinha aqui Não tava na raiz né A flag Beleza Então Barra home né Aí tinha porra De usuário boot Do barra home Falei ah Então beleza Então você tinha Que usar o Scandir mesmo Não era só tipo Pegar o etc Pzwd e dar cat Só lembrando aí Pra galera É que a ideia Desse desafio De ter os bloqueios E tal Era justamente Pra forçar a galera A programar um pouquinho Porque não teria internet Então eles não teriam Opção de pesquisar Eles teriam que realmente Entender de programação Um pouquinho ali É o básico né Do PHP isso aí Mas não teria internet Na final Então ficou mais fácil Por ter internet Porém A ideia é Que nesse desafio Não tivesse internet Que eles pudessem Codar isso aí E ter essa sacada De localizar E nem é muito difícil né É não é tão complexo né Mas precisa Mas precisa Codar Então já conseguiria Se virar bem Aí beleza Não tinha usuário lá Mas aí no barra home Tinha aqui Aí tinha um arquivo Flag txt Aí eu usei outro Que eu já tinha feito upload Pra ler a flag daí Então barra boot Flag txt E aí tinha flag lá Easy php né Bom pra caralho E aí Essa era a segunda flag E aí Aí E aí E aí E aí